Isabela já foi vítima de violência doméstica. No corpo ficaram as marcas de mordidas e hematomas feitos com uma arma. Ela procurou a polícia para denunciar, mas no dia se sentiu envergonhada. Eu quando me desloquei após o crime, eu não fui em uma DEAM, eu fui em uma central de flagrantes e sim, me senti extremamente constrangida, estamos ali extremamente vulneráveis, então essas facilidades, esse pensar na mulher, principalmente após um crime tão bárbaro, é o que deixa cada uma de nós com sentimento de vulnerabilidade, de incapacidade. E são muitas as mulheres que evitam fazer denúncias porque se sentem constrangidas em buscar atendimento em uma delegacia que não tem atendimento especializado para elas. Para solucionar esse problema, no próximo mês vai ser realizado um curso. A intenção é que cada delegacia tenha pelo menos um policial treinado para atender exclusivamente violência doméstica. A intenção é que todos os policiais, todos aqueles servidores da Polícia Civil, tenham de fato a condição de atender a mulher em situação de violência. Quando nós falamos em mulheres em situação de violência, nós falamos essencialmente em acolhimento. Então o policial será treinado, terá informações nesse sentido para que ele possa acolher essa mulher e ela tenha de fato o atendimento que ela merece dentro de uma delegacia. No último dia 4 de abril, o Presidente da República sancionou uma lei que estabelece que as delegacias especializadas no atendimento à mulher funcionam em 24 horas. Em Goiânia, isso já acontece há muitos anos. Mas no interior, a intenção é que as vítimas não precisem se deslocar para fora das suas cidades. No estado de Goiás existem 27 deãs. Então muitos outros municípios não têm uma delegacia da mulher, mas têm uma delegacia local, uma delegacia municipal que está sim responsável para atender todas as demandas. A Isabela é prova de que mesmo com as ameaças é preciso denunciar. Sim, buscar a justiça para que os agressores, esses criminosos, possam responder mediante a justiça, conforme a sua conduta, conforme o que foi feito, conforme o seu crime, a tipificação do seu crime. Uma outra opção é fazer a queixa pela internet. É preciso entrar no site da Polícia Civil e clicar em Delegacia Virtual e seguir o passo a passo. A mulher entra no site da Polícia Civil, procura lá o link Delegacia Virtual, ela faz essa ocorrência. Essa ocorrência é encaminhada para um setor da Polícia Civil, que faz as correções necessárias e redistribui essa ocorrência para a delegacia competente, para a delegacia com responsabilidade para a apuração do fato, seja a Delegacia da Mulher de Goiânia ou outra DEAN localizada no Estado, ou até mesmo a Delegacia Municipal de alguma cidade.